Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Depois da saída do Manchester City, João Cancelo está irritado com o Bayern carta fora de mão para Pep Guardiola. João Cancelo foi negociado do Manchester City para o Bayern de Munique na última janela de transferências. No entanto, a carreira do lateral-direito na Alemanha não começou da melhor maneira, mas a polêmica se acumulou em poucas semanas. Após suas quatro primeiras partidas, como titular Cancelo jogou apenas 12 minutos no duelo contra a União Berlim, e ficou no banco durante todo o jogo contra o Stuttgart, no último sábado. Presença do atleta no duelo decisivo contra o PSG pelas oitavas de final da Champions League é questionável. João Cancelo foi auto-imagem em treino de domingo, um dia depois do duelo contra o Stuttgart, irritado para a Bundesliga, o centro de performance do Bayern, que passava por um prédio de três andares, foi parar na rua. O treinamento foi ministrado por Julian Nagelsmann, sugeriu os atletas que não disputaram o campeonato alemão no fim de semana. Após o duelo, o treinador justificou a ausência do jogador dizendo que os portugueses precisavam de tempo para entender o modelo de jogo do Bayern de Munique. Legenda Adriana Zanotto